Eita, amiga, eu tô na tchora do aipim. Eita, mãe. Ela gosta, viu? Ela gosta de pegar. Pega aí, amiga, com gosto. Pega aí. Eita, ela pega com gosto. Eita, todioca, né? Eita. Minha, eu tô morta, viu gente? Olha o tamanho da tchoreba. Cadê a marca pra ele que se alcança? Isso cabe todo em tu, né, amiga? Isso aí, pio, mandioca. Deixa eu ver, mano. Esse cabe. Será que cabe não? Deixa eu ver. Na Néia, certeza, cabe. Deixa eu ver. Certinho, cabe. Cabe dela certinho. A Ingrid tá revoltada. Qual foi o motivo do Revolts? E agora ela mora aqui, amanhã? Não, já peguei a sacola dela. Vai, leva essa criatura embora. Não, não vou. Sim, fala, Ingrid. Fala, Ingrid. Pra lancha pra polícia. Sim, fala. Eu trabalho 13 anos de idade. E às vezes que tenho dinheiro pra comprar lanche, já os outros não trabalham. Tem fone XR, não sei o que lá. Tem bis. Tem roupa todo dia. Isso é pra Naki. Naki, essa piada é sua. Naki, não. Naki, queria Naki ter roupa todo dia. Queria Naki ter roupa todo dia. Ô, tadinho. Ela que tá batendo aquele capote dele e aquela... Ai, miga, termina o teatro. Não, não, não quero saber, mas já vou embora. Tá revoltada, miga? Eita. Mano, graças a Deus. Gente. Tranca, tranca a porta, tranca a porta, tranca a porta, tranca a porta. Eu perguntei a Ney. Miga, eu sou a menina pra namorar. Pega essa vassoura amanhã. Eita. Isso aqui não volta mais, né? Eita. Essa aí não desgruda não, minha filha. Essa aí, Ingrid, grudou. Você botando pra fora, ela botando pra dentro. Essa aí grudou, acabou. Ela só botando. Cara! Ô, cara. Tem correntinha, né? Olha, Ingrid. Ela gosta tanto. Ela não sabe falar bem assim, Ingrid, vem dormir aqui amanhã, não. Ela desfaçou. Eita. Tô querendo fazer um negócio de batata doce amanhã pra gente. Por isso que eu não vi. Ela desfaçou. Tudo bem. Obrigado.